Sim Notícias, oferecimento Hotel Eves Stiles. Sua parada certa em São Mateus. Linhares Online, conectividade e soluções. Olá, o Sim Notícias desta terça-feira já está começando, trazendo todos os destaques de Linhares na região e você confere na edição de hoje. Tiroteio deixa um morto e um baleado em córrego Farias, interior de Linhares. O Polícia Civil afirma que o número de homicídios em Linhares neste ano é menor que em 2017. Projeto Praia Acessível está de volta a Linhares. Jornalista José S. Parias é homenageado em sessão da Assembleia Legislativa Estadual. Confira a coluna Economia e Negócios, direto dos Estados Unidos, com a PEL Fiorotti. Oncologia do Hospital Rio Doce promove conscientização de prevenção ao câncer de pele. O verão está chegando. O evento será nesta quarta-feira. Sobre este assunto, eu converso no último bloco com a médica oncologista, doutora Raquel Quintino. E você também vê destaques do nosso esporte. Tudo isso e muito mais agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Para você que nos assiste pelo canal 20 VRCA na Grande Vitória, eu agradeço a audiência. Um menor de 15 anos morreu numa troca de tiros no interior de Linhares nesta terça-feira. Outra pessoa foi baleada, mas por sorte sobreviveu. Tudo isso aconteceu em plena luz do dia. A morte do adolescente, identificado apenas como William, de 15 anos, aconteceu na manhã desta terça-feira. Ainda não estão claras as circunstâncias do crime, mas, segundo a polícia, houve um tiroteio entre grupos rivais que terminou com dois baleados. Um dos feridos foi socorrido por populares e levado para o Hospital Geral de Linhares. William, no entanto, não resistiu e morreu no local. Policiais militares fizeram buscas na região, mas não conseguiram localizar os autores do crime. Apesar dessa onda de violência dos últimos dias aqui em Linhares, a Polícia Civil afirma que o número de mortes violentas é menor que em 2017. Em relação ao ano de 2017, nós enfrentamos em Linhares uma redução de 36% em relação aos homicídios dos últimos anos. Não é diferente nos demais municípios do Estado. O Estado do Espírito Santo hoje vivencia uma redução, a maior redução dos índices de homicídio dos últimos 29 anos. Então, nós temos uma redução considerável nos índices, resultado da atuação enérgica, efetiva e eficiente da Polícia Civil, em conjunto com as outras agências de atuação na persecução, com destaque para a Polícia Militar, com destaque para o apoio de outras agências de inteligência, com o propósito justamente de reduzir esses índices com a captura de homicídios. O delegado mencionou quais as principais causas desse número de homicídios. O escalonamento dos índices e dos números de homicídios na cidade de Linhares é muito bem definido. Isso pelo seguinte, aparece como motivação primeira de mortes violentas nessa cidade a relação com o tráfico de drogas. Seja disputa por posições de destaque no tráfico de drogas em regiões delimitadas, seja em razão de débitos entre usuários e traficantes, e por fim ali os crimes de proximidade que envolvem eventualmente alguma relação passional entre as vítimas e autor, entre pessoas ali do convívio e que acaba resultando no cenário terrível da morte. A partir desta quarta-feira, dia 19 até sexta, dia 21, as lojas do comércio de Linhares vão funcionar das 8 da manhã às 8 da noite, no sábado, de 8 da manhã às 6 da tarde, e domingo, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Já na segunda-feira, véspera de Natal, mais uma vez as lojas abrirão em horário diferenciado, das 8 da manhã às 6 da tarde. No dia 26, ou seja, depois do Natal, na quarta-feira, o comércio vai abrir as portas ao meio-dia. Os supermercados, nos domingos, dia 23 e 30 de dezembro, vão funcionar das 9 da manhã às 6 da tarde. Já nos dias 20, 21 e 22 de dezembro, nesta quinta, sexta e sábado, os supermercados aqui na cidade abrirão de 8 da manhã até às 10 horas da noite. O projeto Praia Acessível está de volta aqui em Linhares. Durante o verão, cadeirantes vão usufruir dos serviços oferecidos pela Prefeitura de Linhares. O projeto Praia Acessível volta a proporcionar momentos de lazer aos idosos e cadeirantes de Linhares já neste final de semana. No sábado, o projeto será lançado em Pontal do Ipiranga, no litoral. Já no domingo, os usuários poderão se banhar nas águas da Lagoa Nova, sempre a partir das 9 horas da manhã. O Praia Acessível foi lançado no verão de 2018 e o objetivo é promover a inclusão dos deficientes e idosos, principalmente aqueles com dificuldades de locomoção. Uma rampa de acesso e cadeiras anfíbias estarão à disposição das pessoas com deficiência que queiram se refrescar no mar e na Lagoa. Uma equipe de monitores composta por assistentes sociais, psicólogos e professores de educação física, além dos guarda-vidas, irão dar suporte aos banhistas. Uma tenda de apoio será instalada nos dois balneários. A cadeira anfíbia é especial, pois não afunda na areia e é flutuante. A altura permite ainda que a pessoa que a utiliza sinta a água do mar. Interessante essa iniciativa, dando oportunidade aos cadeirantes, às pessoas com mobilidade reduzida, de também usufruírem das nossas belezas, das nossas praias e lagoas. Muito legal. Terça-feira é dia da coluna Economia e Negócios. Vamos direto aos Estados Unidos com Abel Fiorotti. Olá, amigos da coluna Economia e Negócios. Consultor Abel Fiorotti, aqui direto aos Estados Unidos, sempre repercutindo os assuntos de interesse para que você fique muito bem informado. Hoje eu quero falar sobre as perspectivas econômicas do Brasil para o ano de 2019. Nós tivemos, no mês de outubro, a confirmação da eleição do novo presidente, Jair Bolsonaro, que vai mudar a condição da nossa política econômica com o viés e uma agenda mais liberal, através do seu ministro da Economia, Paulo Guedes. A repercussão foi muito positiva junto aos investidores internacionais, ao mercado aqui nos Estados Unidos, bem como em todo o mundo, em relação à aprovação das reformas que são extremamente necessárias para o crescimento do Brasil, bem como também o ajuste fiscal, além de outras medidas que são muito importantes, como também a reforma da Previdência, para que o Brasil entre no eixo. Então a gente espera, inclusive relatórios internacionais já nos dizem que o fluxo de capital vai aumentar substancialmente para o Brasil no ano que vem, inclusive li relatórios de vários bancos e agências de análise econômica aqui nos Estados Unidos, dizendo que o Brasil realmente tem uma chance muito grande de iniciar o seu processo de recuperação econômica para o próximo ano de 2019. Então a palavra é otimismo, confiança, e isso é muito importante quando se fala em economia. E essas foram as dicas de hoje, tenham todos uma ótima e abençoada semana, até a próxima coluna e, como sempre digo, vamos em frente! Obrigado, Abel, vamos em frente, até semana que vem. Veja como fica o tempo nesta quarta-feira em nossa região. A quarta-feira será de sol com algumas nuvens, sem chuva. Linhares com mínima de 22 e máxima de 32 graus. Em Colatina, mínima de 20, máxima de 33. São Mateus com mínima de 23, máxima de 32. E em Vitória, um pouquinho mais quente, mínima de 23 e máxima de 34 graus. Daqui a pouco você vai ver aqui no nosso telejornal, o jornalista Oséias Farias, aqui da Rede Sim, foi homenageado pela Assembleia Legislativa. É um instante só. O jornalista Oséias Farias foi homenageado na sessão solene da Assembleia Legislativa, nesta segunda-feira, pelo destaque do programa Ronda da Cidade, que apresenta no rádio e também aqui na TV Sim. A homenagem foi proposta pela deputada estadual Eliana Dadaldo. A Silvia Linhares, Oséias, como um dos maiores programas de rádio do norte do estado, do Ronda da Cidade, em 2013, transformou o programa originalmente do rádio para um telejornal do canal 16 da TV Sim Linhares, com transmissão direta nas redes sociais. Rapidamente, os dois programas do rádio e da TV, comandados por Oséias Farias, se tornaram grandiosos em utilidade pública no município Linhares. Parabéns ao Oséias, um grande profissional, já há vários anos com esse programa, o Ronda da Cidade, tanto na TV quanto no rádio. Um programa de muito sucesso, parabéns, uma justa homenagem. O Hospital Rio Doce promove a quarta edição da Cantata de Natal, nesta quarta-feira, dia 19. O evento será em frente ao hospital. A ideia, segundo a direção do Hospital Rio Doce, é promover a humanização da unidade hospitalar, sensibilizando colaboradores, pacientes, acompanhantes e a sociedade em geral, para o verdadeiro sentido do Natal. A cantata será apresentada pelo coral da Igreja Luterana. Funcionários, filhos de funcionários do Hospital Rio Doce também participarão. Quem for assistir a essa cantata é convidado a doar fraldas para recém-nascidos ou fraldas geriátricas para serem doadas aos pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS, atendidos pelo Hospital Rio Doce. Vamos saber agora como fechou o dia o mercado do café. O Arábica Tipo 6, 374 reais a saca. Arábica 7, 315 reais. O Conilão Tipo 7 caiu um pouquinho mais, contado agora 282 reais a saca. Vamos conferir o resumo do esporte de hoje. Sim Esportes! Oferecimento! H e é Esportes! E Central, Bikes e Motos! O assunto é artes marciais para Linhares e região. Enquanto o lutador de Jiu-Jitsu, Enzo Pegoretti, categoria 11 anos, continua recebendo prêmios como destaque da modalidade no ano, em todo o estado do Espírito Santo. Frank Bispo, atleta aqui de Linhares, foi lutar em Posto da Mata, e é boxe, e foi na Bahia. Só que o Frank voltou com a vitória, a medalha de campeão, com um gostinho, um gostinho de quero mais, que ele queria lutar, mas venceu por W.O., porque o seu adversário, por um imprevisto, não compareceu para a luta. Enzo Pegoretti aguarda o resultado como revelação do ano. Tem uma pesquisa aí, merecer ele merece, mas independentemente do resultado, todos os seus resultados do ano mostraram um grande performance, invencibilidade, e melhor do ranking em duas federações. Tudo isso já mostra que ele é, sim, destaque do ano, sim, senhor. Bom, e agora é para o Enzo dar uma descansadinha no final de ano, e se preparar para as competições de 2019, porque ele, na sua categoria, vai ser o lutador a ser vencido. Obrigado, Altemar, pela participação. Daqui a pouco, depois do intervalo, o meu bate-papo é com a doutora Raquel Quintino, médica oncologista, que fala sobre uma ação de prevenção ao câncer de pele, que o Hospital Rio Doce vai realizar na tarde desta quarta-feira, no pronto-socorro do hospital. O bate-papo daqui a pouquinho. Bom, gente, o verão está chegando, altas temperaturas, e preocupado com os problemas de pele, né, sobretudo o câncer de pele, o Serviço de Oncologia do Hospital Rio Doce vai promover um dia especial de prevenção ao câncer de pele. Vai ser nesta quarta-feira. Eu converso com a doutora Raquel Quintino, que é médica oncologista, e vai falar um pouquinho mais sobre essa ação. Tudo bem, doutora Raquel? Bem-vinda de volta. Obrigada, Cláudia. Tudo bem? Tudo jovem. Doutora Raquel, é um período em que as temperaturas altas trazem um risco muito grande para a pele, né, para a saúde humana. Sim, então, esse cuidado com a pele, ele deve ser o ano inteiro, porém, no verão, a exposição é maior, as pessoas vão mais à praia, às lagoas, né, se expõem mais ao sol. Então, por isso que a gente enfatiza essa época do verão. Pois é, inclusive, tem um nome específico para esse mês, é Dezembro Laranja, né? Isso. E a frase, né, do Dezembro Laranja é, para você se expor, mas não se queime, não precisa se queimar, né? Precisa de sol, a gente estava conversando da vitamina D, né? Mas tem os horários para você se expor ao sol, que deve ser até as sete da manhã ou depois das dezesseis horas, e sempre com o filtro solar. Nesse outro período, a gente tem que usar o filtro solar, tem que repor a cada duas horas, usar o chapéu, usar óculos, existem as roupas agora com protetor solar também, até cápsula, né, comprimidos de protetor solar também existem, então não tem como não se prevenir. É, não tem desculpa mais, né? Não tem, é. Esse sol aí, de nove para frente, nove horas, até três, quatro horas, ele realmente traz um perigo maior, né? Traz. A incidência solar é mais alta. Sim, são quase 200 mil novos casos de câncer de pele, única e exclusivamente pela exposição solar. Aliás, a senhora já disse aqui em outras entrevistas que o câncer de pele é o de maior incidência, de modo geral, né? Sim, isso, o mais comum é o câncer de pele. E muitas vezes começa ali com uma feridinha, que não cicatriza e a coisa pode tomar um... É, a gente tem dois tipos principais de câncer de pele, o não melanoma, que é o mais comum, ainda bem, porque ele é o menos agressivo, e o melanoma que é aquele da pinta preta, com bordas irregulares, que vai crescendo, vai se modificando com o tempo. O mais comum, então, é o não melanoma, que aí se divide em dois. O básico celular, que é um nódulo aperolado, normalmente da cor da pele, a pessoa demora muito a dar o diagnóstico que ele fica da cor da pele, e vai só crescendo. E o espino celular, que é um machucadinho, igual você falou, uma úlcera, que não cicatriza, que sangra, que coça. Coloca a pomadinha ali, mas nunca sara. Não melhora. Pois é. Agora, tem uma questão também com relação às pessoas de pele mais clara, né? Isso aí a gente sempre costuma falar, né? Sim, as pessoas de pele mais clara estão mais vulneráveis ao câncer de pele. Obviamente que quem é mais moreninho não está imune, né? Não, é, mas o mais branquinho se queima mais, vamos dizer assim, então se expõe mais ao câncer de pele. Doutora Raquel, bom, pra não faltar a vitamina D, tem que se expor ao sol, agora tem que ter os devidos cuidados, né? Isso, daqueles horários que eu comentei, então até as sete da manhã ou após as dezesseis, sempre com esse cuidado da proteção do futebol solar, do chapéu, do óculos. Nós estamos num período em que as famílias vão muito pras praias, obviamente, período de muito calor. Esse cuidado tem que ser redobrado, imagina com as crianças também, sobretudo, né? Principalmente com as crianças, porque elas se queimam mais fácil, principalmente porque elas não vão reclamar, né? A gente vai sentir queimar, vai querer sair do sol. A criança não vai sair. E quando a mãe for ver, já vai estar bem queimada. Doutora Raquel, os dados do Inca, inclusive, mostram que realmente o número é altíssimo, né? O número de casos de câncer no Brasil, né? Um país tropical como o nosso acaba favorecendo também, né? É, sempre, né? Sempre em sol, o nosso inverno tem sol. O mundo inteiro, né? Pois é, então essa ação acontece em frente, no pronto atendimento do Hospital Rio Doce? Isso, no pronto socorro do Hospital Rio Doce. Vai ser amanhã, dia 19, às 14 horas. Todos que chegarem lá serão atendidos, é por ordem de chegada, gratuitamente. Os pacientes serão avaliados. Aqueles com lesões suspeitas de câncer serão encaminhados pra consulta e já pra marcação da cirurgia. Aqueles pacientes que têm problemas de pele, mas que não são câncer de pele, aí esses são encaminhados pro dermatologista, do posto de saúde. Então lá nesse atendimento, diagnosticou alguma coisinha e já tem um encaminhamento, né? Já tem um encaminhamento com a gente mesmo, de consultar e de operar. Olha aí, tá passando ali em frente ao Hospital Rio Doce, dá uma passadinha no pronto socorro, né? Novo pronto socorro do Hospital Rio Doce, vai estar havendo esta ação de conscientização e de repente surgiu alguma dúvida, alguma questão ali suspeita, tem que averiguar, né, doutora Raquel? Isso, e é muito comum também, principalmente os mais idosos, chegar assim, não, mas eu não pego mais sol. Mas é o sol que pegou lá na infância, na adolescência, na juventude. O sol tem esse efeito cumulativo, né? Sim, é sol de 20 anos atrás. Não é o sol de um dia que vai fazer com a cabeça. Não, é a exposição contínua. Ali, a exposição, claro, sem a devida proteção, né? Isso. Doutora Raquel, inclusive, está previsto a distribuição de amostra grátis de filtro solar lá nessa ação, né? Bacana, eu agradeço aí a presença da senhora. Então, está todo mundo convidado nesta quarta-feira, a partir das duas horas da tarde, no pronto socorro do Hospital Rio Doce, essa ação de prevenção, né, para você tirar as dúvidas ali e certamente ser encaminhado. Tem muita gente em tratamento contra o câncer de pele na Unacom, doutora? Sim, é o mais comum mesmo, assim, a incidência do Brasil se reflete aqui também. Então, aqui em Áries, o de pele é o mais comum, principalmente porque é muito lavrador. Então, a gente tem um número altíssimo de casos, na verdade, muito maior que, por exemplo, em Domingos Martins, né, que é uma área de montanha, nossa casuística é maior. Olha aí, está vendo, gente? Então, tem que tomar os cuidados, né, viu alguma situação suspeita na pele, aquela feridinha. Só que tem essa questão do outro tipo de câncer de pele que não dá um sinal tão... Tão evidente. Tão evidente, né. Então, por isso que o ideal é sempre a consulta anual. Eu, como sou, né, a médica relacionada ao câncer de prevenção, consulta anual ao médico, ao médico relacionado a essa área de câncer. Por quê? A mulher tem que avaliar a mama, o homem avalia a próstata. Aproveita. E aproveita e avalia a pele também. E se não tivesse profissional da área do câncer, o dermatologista, não tem médico também melhor. A senhora falou dos agricultores, né, as pessoas do campo. É interessante que eles estão bem conscientizados hoje, né. A gente passa pelo interior, vê muita gente com a roupa de manga comprida, o chapéu, se protegendo mesmo. Sim, essa conscientização houve mesmo, mas é o que eu comentei, que é aquele sol de 20 anos atrás, que naquela época ninguém fazia isso. É, pois é. E aí tem um efeito cumulativo, né, então acaba o preço tendo que ser paga agora. A boa notícia é que o diagnóstico não é complicado, como em outros casos, né. E a chance de cura é bem alta. Bem alta, né. Se for o básico celular, a chance de cura é altíssima, quase 100%. O espino celular ainda tem que ter um pouquinho mais de cuidado, porque ele pode dar metástase para os linfonodos. Por exemplo, tem no braço, espalhar, né, dar metástase para o linfonodo da axila. Assim como o melanoma, que é aquele outro mais grave, também pode dar metástase aí para outros órgãos. É, como é uma área externa, o diagnóstico ele é muito mais fácil. Sim, assim, no exame clínico a gente já consegue olhar, assim, essa suspeita, essa tem que ressecar, tirar. Que bacana. E aí você tem a oportunidade de nesta quarta-feira dar uma passadinha no pronto-socorro do Hospital Rio Doce. Doutora Raquel, toda a equipe vai estar lá para tirar suas dúvidas. É o dezembro laranja, gente. Não pode descuidar, tem que usar o protetor filtro solar, né, para ir para a praia, enfim, para o dia-a-dia, né, não tem mais essa coisa de praia, não, né, o fio do solar é... É o dia-a-dia. É no dia-a-dia, porque o sol... Até a luz mesmo também. E o verão já começou, né, já está começando. Eu agradeço aqui a médico-oncologista, doutora Raquel Quintino, convidando a todos, então, para esta ação que acontece nesta quarta-feira, duas da tarde, no Hospital Rio Doce. Obrigado, doutora Raquel. Eu que agradeço. A você que nos acompanha pelo canal 20 BRCA na Grande Vitória, obrigado pela audiência. Pessoal de Linhares e região, continue deixando sugestões na nossa página no facebook.com.br tvc Linhares. Para rever esse bate-papo, acesse também o nosso canal no YouTube e o telefone da redação que aparece aí, 3373-2000. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho